Faça, ué. Vai, valendo. Ih, caramba. Quanto que é? Dois minutos? Não, cinco. Não, dois minutos já ganhou muito. Tá. Vamos ver, ué. Ele me lembra... Aquele sargento da Maula Infinituba lá, cara, que fazia um milhão de barras. Ó, o meu objetivo é só dois, tá? Vai lá, vai chegar. Aí, dois e trinta, dá quinze por cento. Dá pra chegar, não, dois. Será que dá? Só pra ir lá ainda. Ah, eu tenho ali, ó, o pessoal que me conhece. Tem que ajudar, né? É, ué. Vou ajudar, vai. Quanto já deu aí? Cinco segundos. Tô lembrando que eu tenho cinquenta e seis anos, hein, meu? Sobrando, a galera é... Hã? O meu objetivo é só dois, hein? Foi um minuto, tá? Mantém, mantém. Vai dar, vai dar, vai dar. Escorrega. Um minuto e oito. Um minuto e oito, tá bom. Metade, né? Valeu, valeu. Deixa eu pegar o cadastro lá daqui, depois eu vou fazer um surteirozinho. Faz, faz, faz. Agora é você. Vai. Vai, porra. Aí, motivei ele aí. E o outro lá, que o cara fez quinze barra. Quero ver o que você vai fazer. É? Vai lá, ó. E o outro lá, que o cara fez quinze barra. Obrigado.